Caralho, o maluco está vindo com um RPG, mano Ele está falhando em ser um ser humano Ai, fuck Vai! Pega muito, teu Deus! Não quero fazer! Não! Por favor! Me deixa aí! Não! Não! Por favor! Não, não, não! Eu quero saber! A volta vai proteger! Eu gostaria de abraçar ele que ele atirar! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Cara! Você tá perdendo o colete ainda! Ah! Por que que é mais um? Ah! Ah! Ah!